Está reunida? Vamos lá, temos assuntos quentinhos? Quentinhos. O Ti tem uma exclusiva. Exclusiva, Ti. Vamos lá para as bandas do SBT? Porque, olha, você sabe que a Eliana saiu, isso não é novidade para ninguém, já estava lá no Fantástico, aquela coisa toda. E tem umas vagas no SBT que são vagas cobertas. E a Eliana era uma das poucas privilegiadas, eu acho que nós temos a foto aí, vamos mostrar daqui a pouco, dessas vagas. Ó, essas vagas aí, são as vagas cobertas do SBT. Com estrelinhas. Para poucos. A primeira vaga está ali. Aquela grandona é de quem? Aquela grandona é do Silvio Santos. Ah, bom. Que você já cai, você está vendo aquela escadinha? Sim. Sobe essa escadinha do lado esquerdo ali, onde tem o azul no meio do todo, é o camarim, ele já entra direto no camarim dele, do Silvio Santos. Cabe dois carros, tranquilamente. É porque, longe de mim, também fazia fofoca. Mas o Silvio já dava umas esbarradinhas, entendeu? Aí o Pão fez uma vaga um pouquinho mais, entendeu? Estava comendo o cantinho ali. Achei que o carro dele já era aquele Hummer grandão, largo, assim, que precisa de uma vaga maior, então não era isso. Tem vaga e corredor, ó. Ao lado da vaga dele tem um corredorzinho, né? Um espaço extra. Essa daí cai justamente dentro do estúdio 3. E aí, uma das pessoas que tem vaga exclusiva do lado do Silvio Santos é nada mais, nada menos que Carlos Alberto de Nóbrega, merecido. Do lado da vaga do Carlos Alberto de Nóbrega estava a vaga de Eliana, que foi apagada. E sabe quem é a nova proprietária desta vaga? O novo proprietário? Quem? Vocês imaginam quem seja? O carro de quem? Que vai parar aí nessa vaguinha exclusiva do lado do Sul. Cariuxa. Não, Cariuxa. Cariuxa chegou agora. Cariuxa. A filha do Silvio. Patrícia Bravanel. Ai, meu Deus. Justo. Pamela, você realmente não nasceu para entender de vaga de casa. Eu achei que a Patrícia já tinha uma vaga. Não é? Não. Tem vaga, mas não é justamente aí do ladinho. Do lado vai ficar o Celso Portioli. Fica Celso Portioli. Tá lá na vaga que era da Eliana. Aí já tá bem próximo. Isso daí, claro que o Celso já tinha a vaga dele, era perto do Estúdio 1, onde ele tinha, né? Onde ele sempre grava os programas dele. Mas isso tem um quesinho a mais. Mostra o prestígio do Celso Portioli nesse momento aí. Toda vaga tem estrela? Toda vaga tem estrela. Mesmo as que não são cobertas? Todas vagas têm estrelas. E aí tá lá o nome dos apresentadores todos. Mas as vagas estreladas todas são cobertas? Não. Só essas três vagas. Ah, só essa. Celso Portioli. O privilégio do coberta para alguns. Só para poucos. Silvio Santos e Carlos Amar de Nova. Silvio Santos não frequenta o SBT, mas a vaga dele tá lá e ninguém estaciona. Imagina. Imagina se... Imagina. E ninguém é louco, né? Delicódia. Só fazem coisas estranhas no camarim da filha dele, mãe. Isso, na vaga dele não. Na vaga dele não. O camarim no SBT é um assunto delicado. É, né? É um assunto um pouco delicado essa questão do camarim, né? Agora, assunto delicado também é essa cobrança que os atores da Globo estão fazendo para a própria firma. Como assim? Matheus Solano tá P da Vida. Por quê, Tutu? P da Vida. Porque tem a questão do Canal Viva, que é muito comum por reprisar as novelas antigas. Sim. Né? E aí, eis que eles anunciaram nas redes sociais, o Canal Viva fez um anúncio comemorando uma novela... Vem aí! Vem aí! Ela está de volta. Uma novela que muita gente pedia para voltar, Viver a Vida, de Manoel Carlos e o Matheus Solano interpretavam, olha lá, como a gente tá vendo na própria imagem, Irmãos Gêmeos. Ruth e Raquel. Primeiro que vem na cabeça. Ruth e Raquel. E aí, vocês acham que ele publicou? Ai, que legal! Nossa, fiquei feliz com essa informação. Ou você acha que ele publicou? E vão pagar quanto? Vão pagar quanto? Ele deve ter perguntado. Tá certíssimo. Cobrou, gente. Cobrou a firma lá no Instagram, falando que lindo, olha lá. Primeiro o Canal Viva publicou, ansioso para a chegada da Luciana aqui no meu canal. E aí, ele, Matheus Solano, quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes? Botou uma hashtag ali, do direito autoral não é favor. Não foi a tia que respondeu ali embaixo? Vocês vão ganhar um brigadão. Ela tá de férias. Tia tá de férias, mas deixou o comentário ali. Ela tá tuitando. É a cara dela, né? Esse comentário é a cara da tia. E aí, outros atores também decidiram se manifestar ali também a favor, porque essa é uma questão que muitos reclamam, né? Maria Zilda, na época das lives polêmicas, ela falou que durante uma reprise de uma novela, durante os meses, ela faturou sabe quanto? Sabe quanto, Tiago Rocha? Quantos milhões? Nenhum. Duzentos e trinta e sete reais. É. Olha. E isso é referente a quê? A novela que ela fez. Mas por que que chegaram nesse valor tão picadinho, esquivito? Ah, ela fez um cálculo lá de uma porcentagem que eles tentam justificar como razão pra isso, etc. E agora que eles não têm mais contrato fixo, é ainda pior, né? Eu fiquei pensando nisso. Porque se você tem o contrato, ah, tá reprisando, mas eu tô recebendo um salário, né? Eu tenho um contrato. Agora não. Então agora teria que pagar por fora. Mas eu acho que o contrato que eles assinam já entrega o direito. E já libera, exatamente. Já libera. E vou falar um negócio pra você. Libera e margem pra sempre. Esse canal, o Canal Viva, o Canal Viva é um dos canais mais assistidos do Cabo. Então, ele fica muitas vezes na frente de canais como Globo News, GNT e Multishow. Então, é um canal muito assistido. Muito lucrativo, então. Pois é. Se a Globo tirar esse canal, ela perde aí uma boa parcela de público que gosta desse tipo de material e tem saudade de ver as telenovelas. Eu acho que eles deveriam receber um pouco mais. Sabe por quê? O mínimo, né? Amigo, você imagina só. Você trabalhou, você fez uma novela toda. Tudo bem que já faz 20, 10, 15 anos. Mas quando você olha, tem R$237,00 na conta. Que isso, gente. Entendeu? Você fala assim, ô, desculpa. Cara, é feio, né? É absurdo. E olha a empresa que a gente tá falando, né? Não, é horrível. Que lucra muito. Pelo jeito, é um canal que é bem assistido, mas é uma grande pedra no sapato dos atores, E se você pensar, tem o Globoplay, que também não paga. Eles não estão recebendo porque tá lá no Globoplay. É, vídeo não. Eu, por exemplo, vivo vendo novela antiga lá. Não vejo série não, tô vendo novela antiga. Como é que funciona com os atores de fora, com os streamings? Com os filmes que ficam, porque também é o mundo inteiro. Ah, os contratos mudaram muito, né? Os contratos foram revistos de uma forma totalmente nova. Mas acho que eles também não ficam recebendo, né? Também não. Nunca é igual. É. Nunca é igual. Mas agora, com esses contratos novos, a pessoa que for ali, tá, você quer o Antônio Fagundes de novo? Então o Fagundes vai colocar ali no contrato novo. Caso tenha uma reprise, eu quero 50% do valor do total que eu recebia. Isso, tem que rever. Ah, não quer? Então não vou aceitar fazer novela, vai atrás de outro. E tem que chamar a equipe jurídica, que é chique. E pra analisar bem esses contratos. É, é legal. E como será que funcionava na época? Não sei se a Globo costuma vender muitas novelas atualmente ainda. Quando vende uma novela pra fora, por exemplo. Ainda vende. Ainda vende, né? Mas também, não é muito longe dos 247. É a mesma coisa. Acho que deve ser 247. E atualiza 10 reais. Ou 250 pra já arredondar, né? Isso. É, depende da moeda, né? Se a moeda vale mais, aí fica mais caro. Mas enfim, agora vamos falar. Eu fiz um anúncio e não comentei. De uma cantora, muito famosa. Que falaram que ela foi deselegante com os fãs. Ah, sim. Quem foi? Gloria Groove. Não veio falar mal da Vila Formosa. Menino, fala mal. Não veio falar mal da Zona Leste. A Gloria Groove é campeã lá no nosso pedaço. E é sucesso. Sucesso. Maravilhosa. Canta super bem, talentosíssima. Tá fazendo uma turnê na Europa. Nossa, que chique. Você viu o sócio. Tava lá em Paris. E aí, ela tem um... Foi vista no momento, dando um chega pra lá no fã. Isso foi visto como uma atitude muito rude. Vamos analisar. Tem que tomar cuidado. A gente fala aqui que tem que tomar cuidado com o corte de vídeo. Tem que tomar cuidado. Tem que ver o contexto, sempre. Tem que ver o contexto, né? Agora, o contexto dessas dívidas, são reais ou não? Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu também tô com um monte de dívida aqui. E eu vou falar, eu só tava lembrando a Gloria Groove, a mãe dela canta muito. Podia vir qualquer dia aqui no Mulheres, eu não mando nada aqui. Mas a Gina, ela foi vocalista há muitos anos da banda Raça Negra. Ela fez um show cantando Gal, gente. Entendeu? Incrível. Luma, se eu estiver passando por aqui, Gina, bate aqui na nossa porta, das duas e meia às seis. Estamos aqui. Nós estamos aqui. Não estamos aqui. É só chegar. E a gente adora gente talentosa. Mas olha, tem umas dívidas da família do Neymar, que o Retratos da Vida, a coluna Retratos da Vida, trouxe, que são dívidas aí, ó. Não faltou pra ninguém. Você tá vendo aí a Neymãe? Tem dívida pra Neymãe. Você tá vendo aí o Neypai? Tem dívida pro Neypai. Você tá vendo a Neymã, Rafaela? Tem dívida pra Neymã. Mas o que é isso, gente? Como assim o Neymar tem tanto dinheiro? A gente até fez uma conta, né, recentemente, que a tia trouxe. Quanto ele ganha por minuto? Quanto ele ganha por minuto? Quanto ele ganha por minuto? E como que tem dívida? Olha, o Neymar só tem uma fortuna de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Nossa senhora. É um troco, uma porcaria. Eu não sei nem quantificar isso de zero. Maria Zilda ganhava mais quando foi reprisada a novela. Mas Evisei, né? Isso mesmo. Evisei, Matheus Solano também vai ganhar bem mais. E aí, gente, o Neypai deixou de pagar uma empresa de ar-condicionado. Ah não, amigo. Deixou. Ele tem um triplex. E aí, lá em Balneário Camboriú, e aí no meio dessa história, a galera que vendeu o sistema de ar-condicionado, não é um... como é que fala? Quadruplex? Não sei. São quatro andares. Não, triplex é um três. Ele tem quatro. Eu nem sabia do jeito que você falou triplex, eu achei chique. Já o quadruplex, eu nem sei. Quadruplex. Se não foi, gente, quadruplex, claro. Ou se não foi, você me acaba comigo lá no arroba Gazeta Mulheres, não tem problema. Eu nem sabia que tinha prédio com quadruplex. Não, eu não. Mas o que é isso? Primeira vez que eu ouço falar. Também. Mas fácil comprar o prédio inteiro, né? Comprou só quatro andares. Mas não conseguiu comprar quatro andares e não conseguiu pagar a manutenção do ar-condicionado? Não, tem uma dívida de pouco mais de cinco mil. Ah, ele esqueceu. Ah, meu Deus. Não, não fica. Para. Não. Tá no protesto. A gente tá rindo do seguinte. Tá no protesto. Se a dívida fosse nossa, a gente tava rindo, a gente tava com nervoso, a gente tava rindo não. Não, desesperador. Pelo amor de Deus, Deus me livre. Mas pro Neymar? Mas pro pai do Neymar, gente, para, isso é troquinho. Não, mas então eu vou falar da Neymar, já que, ai não, vocês também, né? Ai não, cinco mil. Não, amigo, eu quero cinco seus e cinco seus. Não, não, não. A gente não tem, mas o Neymar tem pra emprestar pro pai. O Pix é o número do meu telefone, e vocês duas tem, não vou cobrar o seu. Não, vou comprar não. Mas, ó, aí tem a dívida da Neymar. A Neymar tá devendo duzentos e cinquenta reais. Tá no protesto. Tá o quê? Duzentos e cinquenta reais. A Neymar? Foram alguns exames, também, umas parcelinhas que ficaram lá no laboratório de análises clínicas, e custaram cerca de... Foi colher o sangue e não pagou. Isso, seis mil e quinhentos. O total. É, aí desde dois mil e vinte a dois mil e vinte e dois, que negócio de cirurgia plástica e tal, precisa fazer. Ela não faz muita não, imagina. Entendeu? Mas quanto ela tá devendo? Duzentos e cinquenta reais ou mil? Começou por aí. Começou com duzentos e cinquenta. Ah, agora já tá... Agora tem uma de seis e quinhentos também. Seis e quinhentos. E nós estamos avisando. Então o João tá assim com o meu do ar-condicionado... Mais seis e quinhentos. E seis do sangue que ela foi tirar e não pagou a clínica. Mais duzentos e cinquenta. Isso. Aí acabou? Não, não. Calma, tem a Neymar. Ó, festa do boleto. Que é boleto? Que é? Tem que acabar. A Neymar, a Neymar, ela tá devendo aí dois mil e quinhentos. Pra quem? Coloca a mãe do Neymar aí. Dois mil e quinhentos a dona Neymar. Mas o que que ela não pagou, pelo amor de Deus? Ah, mas ele sempre esquece de pagar uma coisa ou outra. Tá do boleto que você jogou, né? Entendeu? Pega o boleto aqui, ó. Pega o boleto aqui, ó. Pronto. Pega o boleto. Pronto. E não é isso. Peguei o boleto errado. Eu te ajudo, amigo. Deixa eu ver a festa do boleto. Outro boleto errado. Agora deu ruim. Aqui, ó. Peguei o boleto certo. Tá aqui. Pronto. Ai, ai. A festa do boleto é pra dona Nadine. Tá devendo dois mil e seiscentos. Duas faturas só. De condomínio. Ah, condomínio. Dos meses de fevereiro e março desse ano. Essa é bem recente. Essa é bem recente. É porque você avisou esse povo, né, ti, das dívidas? Ah, é. Que agora eles já podem acertar. É. É, gente. Como que eles vão pagar, hein? Se eles esqueceram, a gente acabou de lembrar. Acabou de lembrar. O Neymar recebe cerca de 40 milhões de reais por mês. O que é isso? O que dá, em média, cerca de 55 mil reais por hora. Gente. E a família tá devendo aí, mais ou menos, 21 mil reais. Para de rir. É que parece piada essa notícia. É muito bom, né? Hora de rir. É um truquinho, né, perto disso. Eu acho que é... Mas eu gosto de ver rico devendo. Juro que eu gosto. Você quer fazer uma vaquinha pra ajudá-los? É muito legal. Não. É muito legal ver milionário e bilionário devendo. Porque eu falo, cara, se eu me mato pra escolher qual conta eu vou pagar, tá tudo bem. É. Sabe? Eu sinto até um abraço, assim. Dá um alívio no coração. É. Sabe? Quando vem assim, ai, Neymar. É um alento. Um pertencimento, né, doutor? Ah, é. O outro tá devendo uma mansão e aí vai lá e compra uma mansão nos Estados Unidos. Eu falo, gente, tá tudo bem. Sabe? Deixa ligar. Deixa o 0300 começou. Tem uma comediante que é maravilhosa. Ela faz a coach financeira errada. E aí ela faz uma sequência incrível. Ah, eu amei esse vídeo, Vi. Ela faz uma sequência incrível. Que a gente faz um financiamento pra pagar a dívida. Nossa, é muito bom isso. Então tá devendo um cartão, usa o outro. Isso. Não tá devendo o outro, faz o financiamento. O banco não aceita, corre pro outro. Tá com dívida nesse, abre um novo, não sei o quê. Ela vai fazer a sequência e é isso. Tá tudo bem. Mas, em geral, muda de país. Pronto. E tem gente que faz isso, viu? Sabe? É. A B, pior que tem. Ela fala brincando, mas tem. Tem um monte de gente que come mortadela e arrota caviar, viu? Desses famosos todos, que eu sou milionário, eu sou milionário. Esse aqui a gente tá fazendo de brincadeira. Isso aqui é um negócio que acabaram esquecendo um jurinho. Mas tem muita gente que deve de verdade, mas deve com força. Com gosto. E tá aí, ó, na televisão, nossa, não sei o quê. Olha meu telefone XYZ18. Ostenta, mas não tem nada na conta, né? Pagar, que é bom, você vai procurar coisa no nome, tá tudo no nome da família, né? Tem gente que leva ao pé da letra aquela frase, né? Devo, não nego, pago quando puder. Isso. E se quiser, né? E se eu quiser, né? E se eu quiser, né? Porque o puder, no caso, não é nem o caso, né? É, pois é. Porque poder pode, só não quer, quer investir em outras coisas. É que nem o amor, tem gente que tá muito apaixonado. Tem. O Davi publicou a foto, o Davi publicou a foto ao lado de sua amada. Tá investindo? Ah, tá lá com força, né? É. Botou a fotinha lá, apaixonadíssimo. Ela respondeu também, tá amando de volta. Ama rápido. Ama, é muito impressionante, né? Quando esse amor começou, faz uma semana, ó? Eu acho tão natural quanto a luz do dia, uma paixão dessa, né? Essa foto não tá boa, não. Olha, a moça é bonita, mas nessa foto não... O Davi colocou... Mas foi estranho, porque o Davi colocou, estou apaixonado. Colocou lá ele, com a moça bonitona, né? Que ela se chama... Ela é a Tamires Assis. Ela é do Boi Garantido. Olha aí, agora sim. E aí, ela também publicou... Ela que publicou a foto que tá mais feinha, viu? Aquela outra que você achou mais... Ela não sabe de fotografia. Ela colocou a Tamires, ó, você me faz tão bem. Na legenda. É, né? Ao lado do Davi. Ai, gente... Essas legendas são todas músicas, né? E o Davi postou o quê? Ah, então, Estou Apaixonado. Tchuk Tchuk. Ah, Estou Apaixonado. E essas legendas estão me lembrando muitas músicas. Por exemplo, o Davi mandou um Daniel aí, né? Estou Apaixonado. Estou Apaixonado. É verdade. E esse amor é tão grande. E ela, vamos ver, rever a dela aqui, ó. E a dela é... E a dela foi... Você me faz tão bem. Olha. Me faz tão bem. Será que são os referentes? Vieram músicas na minha cabeça. É dar um Google. Músicas românticas. Pega uma frase e legenda. Fazia legenda. Fazia com o celular aí. Nossa. Entre nós. Ela não é a cara da cunha? É igualzinha. É a cópia. Ela é. É gêmea. Será que não é irmã dela, não é? A hora que eu vi, eu tive que comentar num perfil desse de fofó. Falei, gente, não é por nada. Mas só eu que acho que é a cara. Gente... Aqui eu tô achando um sorriso meio de Elane, na verdade, aqui, ó. Gente, olha ali, ó. Semana que vem, você vem direto pra mim, meu amor. Eu te aguardo aqui em Salvador. Ah, ela é baiana. Você entendeu? Não, ela não é, não. Não? Não, ela é de lá. Ah, ela é de Parintins, não é? Ela é de Manaus. De Manaus. Manauara. É, de Manauara. E aí, ele já quer levar ela pra lá. Será que vai comer um sanduíche lá na Mani, um X Calabreso? Eu acho que vai. Acho que pode ser uma boa. É, um passeio turístico, não é? Entendeu? Eu vou lá. Aqui é minha ex. Essa aqui é minha ex, no Dique do Tororó. Dá um rolezinho em Cajazeiras. É, eu vejo. Agora, já que a gente tá nesse bloco de notícias que não colam, né? Gente, não... Não, não cola. Cadê o nariz? Só pra encerrar de vez... Cadê o nariz? Servia muito bem o nariz de palhaço agora. Pra encerrar de vez, teve também uma divulgação da Viih Tube, que ela foi divulgar um produto. Eu vi esse vídeo maravilhoso. Só que assim, não deu muito certo. Ela não conseguiu comer. Era um produto que tem que comer. Jesus. Só que sabe quando aquela coisa desce, rasgando assim, ó? E a apostou? O quê? Uma gororoba. Olha aí, volta aí pra gente ver. Não, vai mostrar o nome do Viih Tube? Não, não, não. Ah, bom. É só o trechinho do... Não dá pra mostrar o nome do Viih Tube. Não, não. É só o trechinho que dá pra perceber que desceu rasgando na garganta da Viih Tube. Que coisa esquisita. Gente, Viih Tube tá virando funcionária do mês também aqui, né? Tá mais que a Piovani, hein? Tá parecendo mais que Loulou Pipi. E o pai dela falou que ela vinha aqui no programa e não veio. Vamos cobrar seu pai da Viih Tube, que a Viih Tube não veio no programa. Já vai fazer um... Foi no dia dos pais que ele veio. Foi no dia dos pais que ele veio. Um ano que nós estamos esperando a Viih Tube e o Eliezer. Cadê? Cadê? Enfim. Foi no dia dos pais que ele veio. Foi no dia dos pais que ele veio. Tchau, tchau.